E fala galera! Beleza? Mais um vídeo aí, fazer uma partida de quê? De PINCHEBOL! Tava matando muita gente, decidi brincar um pouco com umas arminhas aí de balas de tinta. É um jogo de PINCHEBOL, divertido. Dá pra jogar em LAN, então se você quiser participar do vídeo é só chamar aí e a gente joga em LAN. Eu não testei a LAN, mas eu sei como eu faço. E bora, bora. Não, eu fico conversando e não mato esse maluco. Vou matar o contrário. Boa, na coxa. Tem uma arma aqui em cima. Deve ser boa pra estar ali em cima. Opa! Opa! Vou pegar. Essa arma ocupa muito a tela, olha só. Metade da tela. Não dá pra ver a direita. Só virando assim. Viro pro outro. E a sensibilidade do mouse também. Não consegui arrumar a direita. Se você quiser, não... Opa! Então vamo lá. Apeitão. Vamo lá. É um sprint, um sprint até aqui. Apeitão. Ali, ali aqui estão umas coisas boas. Vamo lá. Uma partidinha bem rápida, 5 minutos, esse é o tempo que eu tenho para gravar, tem muita gente aqui perto de casa e fica fazendo barulho e não dá, entendeu? Mas aqui tem uma coisa que eu não sei o que é, pegar esse daqui é melhor, e esse aqui não é gostoso, vamos lá, desce, desce, desce tudo, e eu estava afim de gravar um jogo diferente, estou vendo muito o Assault Cube, então tem esse aqui, esse bar, vamos gravar. Se tu não pode jogar na vida real, vai jogando no PC mesmo, paintball, com a grisada toda, vamos lá, tem outros mapas, eu só joguei nesse daqui até agora, depois eu vou ver os outros, tirar esses uns, não fica ruim de ver. Agora eu vou precisar, nossa e eu continuando atirando, continuando atirando, boa. Não dá para ver o Escort também, não dá para ver as mortes, tipo, Tab, não. Um. Aqui de lado. Ah, está brincando de não pegar. ali? olha ali no lado cheio de tiro passou ta bom né matrix vamo ali ah olha só haha de novo aqui ta bom né ta bom não quero mais nascer aqui vamo pro outro lugar vamo ali vamo ali vamo ali vamo ali perto vamo ali Ah! Toma! Na cara, no pescoço, em todo lugar. Aí vamos, vamos. Aí, acabou. Acabou. Fiquei em 13 barra 4. Tá bom, né? Perdi. Vamos mais uma partida, vamos. Vamos mais uma partida, cara. Peguei um já. Cadê o outro? Mentira! Mentira! Era só isso, galera. Duas partidas não vai dar não, porque fica um tempo muito grande, beleza? E aí, fica ruim de upar. Demora muito. Então, era só isso. Beleza. Até mais.